Basta olhar pro horizonte Pra uma nova esperança de espantar Abre os olhos pro futuro Que outro sol agora irá brilhar A chama está acesa e pronta pra incendiar A alma e o coração Aqui no Brasil As nações do mundo prontas pra celebrar Amor e muita paz Unidos somos mais E é um novo tempo que a gente avista É o povo brasileiro nessa conquista E essa prova a gente nunca desista Nunca desista Nunca desista Senhoras e senhores do mundo inteiro